Bom, telespectadores, ao meu lado o Carlos Brana, que é o diretor de aviação civil da DASO, Falcon DASO, aqui no especial Labasse 2024. Carlos, é um grande prazer conversar com você aqui na DASO Aviação, não? Você vai pegar os dois aeroplaneiros, é possível falar sobre o que tem dentro dos equipamentos dos dois aeroplaneiros da DASO Falcon em Labasse? Na verdade, nós trouxemos dois aeroplaneiros, o Falcon 2000, que é bastante popular no Brasil, porque nós temos mais de 20 e algo aqui no Brasil, e pela primeira vez, nós trouxemos o 6X em Labasse. A primeira vez? A primeira vez. A primeira vez. Porque esse aeroplane foi colocado em serviço no novembro do ano passado, e então nós touramos o aeroplaneiro ao mundo, mas é a primeira vez que nós expomos o aeroplaneiro aqui em Labasse. Então, claro, para nós, Labasse é o evento mais importante do aeroplaneiro da América do Sul. Então, essa é a razão por isso, porque nós somos muito afastados com Labasse. Cada ano nós viremos, exceto durante o período de Covid. Mas quando o evento existe, nós viremos. E nós estamos sempre felizes, não só nos nossos clientes, e todas as pessoas que estão ao redor dos clientes. Você, claro, mas também os pilotos, os atendentes de voo, toda a comunidade. E também é um prazer para nós mostrar o 6X, que é nosso novo produto, para eles descobrir e apreciar, sabe, a dimensão, o volume, a cabine, que é muito nova em nosso range de aeroplaneiros. Carlos, quantos aeroplaneiros tem o Falcon no Brasil? Bem, nós temos mais de 50 aeroplaneiros no Brasil. É um bom mercado para isso. Sim, na verdade, é um bom mercado. A razão é que, primeiro, nossos clientes são muito afastados para nós. E a segunda coisa é que os produtos que nós estamos proporcionando se encaixam com a maioria das suas necessidades. Quer dizer, nós temos uma série de diferentes aeroplaneiros. Como a 2000, a 4,000 nautical miles. A 6X é 5,500 nautical miles. Nós estamos desenvolvendo agora uma 10X, que vai ser 7,500 nautical miles. Então, você pode ir em todo lugar no planeta, com, talvez, half-stop ou não-stop. One-stop. Sim. São Paulo, Moscou, diretamente. É isso aí. Ok. Obrigado, Carlos, por fazer uma entrevista com a ON TV. Muito obrigado, Otávio. Vamos deixar o QR Code está aparecendo aqui para você acessar todas as informações da DASO Aviation através do contato comercial e também dos contatos que você necessita. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio. Obrigado, Beto. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, já. Com mais ON na TV, para você.